A Bia é preta Não é? E acho que soube Louvado seja o senhor Louvado seja o senhor Ele está a tentar Diz que não tem convites, não tem convites, não tem convites Está com uma lentidão Oh meu Deus Bem, seguimos daqui a amanhã, na horizontal Agora a cena das videochamadas é mostrar as tantas de livros por trás A minha vida já estava a reclamar Porque eu estava deitada Meu nome é Diana e a personagem que eu vou interpretar na peça O Sentido da Vida é a Elisabeta Olá, eu chamo-me ela e no Sentido da Vida eu sou a rapariga Uma gravaçãozinha Olá, eu sou o Rafael e na peça O Sentido da Vida vou fazer de rapaz anjos O meu nome é Bruna Faço de Inês Chamo-me Rubendo Perdigão e sou o rapaz farol na peça Sou a Beatriz Salazar e na peça O Sentido da Vida eu faço o papel de Sofia Olá, o meu nome é Miguel Vidal Henriques e no Sentido da Vida eu faço de Rui Chamo-me Inês Sou a segunda filha de um casal... normal O meu pai é informático Chama-se Jorge A minha mãe Eliette e é agente imobiliária Não sei porque estou a falar deles Acho que é apenas uma maneira de adiar aquilo que decidi contar-vos Sempre me dei melhor que o meu pai do que com a minha mãe Talvez por ser parecida com ela Fisicamente quero-lhe dizer De cabeça somos muito diferentes Thank God Sou a inteligente da família Sei é o meu pai Não gosto de me gabar Detesto até quando a minha mãe se põe a dizer Que sou a melhor aluna Blá, 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 blá Mas já que é para falarmos de nós Convém dizer alguma coisa que nos faça sentir bem Nasci em Viltz, na Ucrânia O meu nome é Elisabetta Tenho duas irmãs A Dária e a Catarina E três irmãos Iquita O Egor E o Nazar A Dária é a mais pequena de todos E o meu sonho é trazer-os para cá um dia O motor do Opa Capitã Fazia um rugido que todos reconhecemos Logo que o doutor dava a chave Que o característico de rugir Fazia-se ouvir a léguas da distância Mas naquele dia Quando ao dobrarmos uma das curvas apertadas do atalho Avistámos o Opa Capitã Ocupando toda a largura do caminho Eu era o mais novo dos faroleiros E era também o mais novo do sítio Se excluíssemos as crianças que eram quinze Tinha chegado ao farol Cerca de dois anos antes Do dia Inquidórios pela primeira vez Ele começou a ser um chato Ia comigo para todo lado Não me largava Ao princípio até gostei Que ele fosse possivelmente Nunca tinha sentido aquilo Mas depois Já não aguentava Se calhar Quando a vida nos cria salvagem Nunca mais deixamos de eu ser Sou a Sofia Tive um namorado chamado Julio Ele gostava muito de mim Não era só gostar Era amar mesmo Acho que eu também gostava muito dele Mas isso não me impedia de ser acompanhante Acompanhante De luxo E... Em 1975 Viemos de Luanda para Lisboa A minha mãe A minha irmã E eu Viemos sem nada Na ponta aérea Há quando da descolonização Durante os primeiros meses Não sabíamos se o meu pai Estava morto ou vivo Ele tinha ficado em Luanda Preso por uns soldados De um dos movimentos de libertação Na peça É a rapariga É um dia ele Poxa os direitos lá no prédio E tinha Não é tarde nem é cedo Vou virar viajar Eu já estava preso há duas ou duas semanas Quando eu descobri que estava grávida Podia ter abortado Para fugir à fome e ao frio Os homens e as mulheres de Vila Se tem que pagar ao chefe de Maxime Pagar muito dinheiro Dois anos de ordenado O Maxime depois traz os homens e as mulheres Na carrinha Com documentos falsos Eu não tinha dinheiro Escondi-me entre as sacas de cereais Que o Maxime também leva sempre Porque ele há escondido a noite toda É que eu... Eu... Estava imponentemente sozinha Eu sou sempre a viajar E eu... Vou com ele Mas as minhas funções Não são administrativas Porque eu curtia colar Mães mais velhas Fazer o que elas faziam Com ele a Itália Não sei a que me deu O que nos deu Sabes ir ter lá a casa? A pergunta não me sai da cabeça Tenho beleza e a juventude Ele também era Só poderes que se equilibram Não quis Ou não consegui Está bom Andámos enrolados até a Márcia voltar Acabou da mesma maneira que tinha começado Sem conversas Quando bateram a porta Eu estava nua E a Silvana também não devia crer que eu quisesse Em vez de matá-lo Matou-se Mesmo assim A Silvana entrou E não se mostrou nada surpreendida Quando me viu deitado no divã Estamos só mais crescidas Diz lá que foi então Não te esqueças de pintar os lábios Oh, merece estará E até podes pôr Um bocadinho do vídeo Só com as tuas pernas Um pedaço aqui Lindo